E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje porque, mano, hoje o negócio é o seguinte Cês viram aí pelos vídeos anteriores que eu comprei outra moto Isso mesmo, eu comprei outra moto Pra vocês que não conhecem a MT-09, é a minha nova moto E essa minha nova moto tem três modos de pilotagem O modo B, o modo stand e o modo A Sendo o modo B o mais fraco, o modo stand mais ou menos E o modo A é o capiroto Então, meu filho, o negócio é bruto, é bruto Pensa no negócio bruto E bom, galera, vamos pegar a motoca, vamos dar um rolê Cês vão curtir demais essa troca aí entre os modos de pilotagem Eu tenho certeza que cês vão gostar Vem cá, que eu vou mostrar um pouquinho mais da moto Antes da gente pegar e sair pra dar um rolê Vem comigo Vem cá, vem Vamo lá, vamo lá Mano, negócio dessas escadinhas aqui que cansa, né? Vamo lá Vem aqui, vem aqui Vem aqui, moleque E bom, essa é a MC09 E bom, né galera, ó Teste louco aqui, ó, da moto A moto ainda tá no STD Deixa eu virar pra cá que esse sol na minha cara Não tá dando certo, não importa A moto tá no modo stand, tá ligado? A moto fica mais de boa Mesmo assim, ó Primeira, ó, segunda Ela saiu no grau, tá ligado? Tipo, ela não mede, não mede esforços, tá ligado? Aqui, clica nesse botãozinho aqui, tá ligado? Ó, vou colocar no modo B, tá ligado? Pra ela ficar mais de boa Aí, ó No modo B, tá ligado? Mesmo assim, o bagulho, tipo Chama no grau em terceira Tá ligado? Tipo, muito forte essa motoca, mano MT09 Eu vou te falar Essa moto aqui, ela... Eu não sei, mano É muito zica, mano Muito zica Tem muito torque, tá ligado? Tipo, se acelerar o bagulho, tipo Bomba, mano O bagulho sai no grau E sendo soltado O acelerador, você vira pra trás, tá ligado? Tá no modo B Vamos colocar agora no modo A Olha lá Ah, no modo A Ah, agora, meu amigo No modo A, falar pra você O bicho pega Vocês vão ver por que o bicho pega Porque você acelera, fi O negócio chega... Mano, chega a dar um grau pra cima Vocês tem que ver É coisa de louco Coisa de louco o negócio Tá de escapa original, né, galera? Porque, igual eu falei aí Pretendo deixar de escapa original mesmo Porque ela tem um ronco muito bonito E, sinceramente Não quero ficar tomando multa de escapa Com essa moto Quero poder andar com essa moto de boa Poder ir no centro Comprar alguma coisa, entendeu? Sem pegar e ficar correndo risco Porque a XJ A XJ, além dela ser muito conhecida É... Ela é muito barulhenta também, né? Ó, terceira, vi Terceira Terceira o negócio sobe Isso aqui tem ronco, né? Ó o barulho Barulhão chave, mano E lembrando O motoco aqui tá no ar, vi Coloquei no ar O ar é o modo que... Ó, ó Isso é louco, vi Nossa, cê Uhul Mano, o bagulho anda, velho O bagulho anda O negócio anda muito Ó, ó Chamou o negócio, vem Ó o maninho ali Deu ruim o motoco Nossa senhora MT-09 É a tal da moto Que cê não se arrepende De ter comprado, né, mano Não se arrepende De ter comprado Não dá pra se arrepender De ter comprado essa moto, mano Muito zica, mano O negócio... Tipo assim, ela realmente Tipo, te deixa na adrenalina Sabe? Deixa você na adrenalina Não tem jeito, mano Acelera, limpina Tipo, o negócio é bizarrão, mano É bizarrão É monstrão, tá ligado O bagulho é zico Então o mano Ele empurrando a moto ali, mano Vamos dar uma parada aqui Rapidinho aqui Pra... Vamos ver se ele não quer uma ajuda, né Vamos ver se ele não... Opa, tudo certo aí, amigo Pô, acabou a gasolina, cara Acabou a gasolina, hein? Acabou É Pô, você não é o Mike Lá no canal 021? É eu mesmo? Beleza? Ixi, cara Tranquilo? Pô, mal sacanagem Que cê faz pro pessoal lá, hein Por quê? Ah, pilantragem isso aí, cara Como assim? Fazendo troca com as meninas lá Fazendo esses vidinhos fake aí Ah, mas essas meninas interesseiras Tem que trolar mesmo, né? Ah, mano, mal tempo, cara É sacanagem isso aí, cara Isso aí não dá certo, não Isso aí é... Fui a zoar com a cara das meninas agora Ah, mas tem que destruir lá O menino interesseiro tem que... Tem que zoar mesmo Interesseiro, não é assim não Não pode ficar zoando com as meninas não Isso aí é mancado isso aí Cê tem que parar isso aí Fazer uns vidos se retratando aí Porque... Mancado isso aí Mancado isso aí Mancado as meninas, velho Não, não pode ir não Você tá precisando... Quer uma ajuda aí? Ah, ajuda, mas... Uau, mal mancado isso aí, velho Não, meus vidos dependentes, mano Tô oferecendo ajuda Se quer ajuda aí Eu vi que você tá empurrando a moto Dei lá de baixo O posto é lá em cima ainda Ah, mas... Cê pega gasolina pra mim lá? Galão? Será que tem galão lá? Será que os caras arrumam? Ah, lá deve ter Mano, sei lá Eu não vou lá buscar e voltar não Estaciona a moto aí em algum lugar aí E nós vai lá e... E traz, ué Tá bom, vou deixar a moto aqui Ou se alguém leva a minha moto Vai querer dar um rolê aqui Na motona aqui Ah, e se alguém leva a minha moto embora? Não tem nem gasolina Ah, mas... Tô louco, mal os caras, galera Ah, vou falar Só porque eu tô precisando mesmo Porque senão... Show, deixa eu... Deixa eu separar ela mais aqui Será que ninguém... Tira a chave, só tira a chave E tranca ela Então você acha que é sacanagem Então que eu faço com as minas? Ah, mal sacanagem isso aí Você tá parecendo aqueles haters Ah, não é hater, velho Eu acho que é É hater, nem sei o que significa esse negócio aí não Se a menina fazer uma sacanagem com você Ela foi interesseira Você leva ela embora pra casa? Ah, mas... Às vezes você nem provoca as meninas Fazer os negócios desse aí Ah, relaxa Então vamos lá então, vamos Vai, vamos bota Vamos lá Hater, hater Mas vai devagar aí, vai devagar Ô parceiro, você tá com o Mike 021, filho Não, vai devagar Que nada de boa Eu já vi as pilantragias com as meninas As pilantragias com as mina? Não, é Você vai segurar aqui mesmo? Ah, lógico Vou ver Mola louca, vai cair aí, rapaz Segura Tô chegando no posto, hein Vai mais devagar aí Hã? Vai mais devagar Vai o tom de boa Vai cair, doidão Ô hater Sossega aí, rapaz Você tá com medo, por quê? Tá louco, velho Você tá em choque? Ô, moça e dentado de moto Você tá em choque, liga pro Batman, filho Ah, não Vamos lá, vamos fazer de jeito Eu deixo aí É o posto aqui, né Já até passou o posto Não, então volta Por favor, que eu pego a moto aqui Segura, doidão Vai devagar, ele, cara Quê? Não, mano Fala aí Por quê? Agora você vai dar um rolê comigo também Você vai ter Ô, tem que dar um rolê Segura aqui, ó Segura aqui Tá com medinho? Tá com medinho? Você não acha que é pilantragem o que eu faço com as meninas? Não, mas eu vou, mano E você não imaginou que um dia poderia acontecer com você? Não, não pode, desculpa aí, mano Não pode acontecer com você? Você tá na garupa do Mark, meu amigo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu vou te ajudar Eu te levo a gasolina Só que eu parei pra pedir ajuda Você tá falando aí que eu faço coisa errada? É que é MT, tio De MTzão Vai chorar? Vai chorar? Não, velho Para que eu... Você tá chorando igual as interesseiras? Não Você acha que é errado? Você acha que é errado mesmo? Não, desculpa aí então Não, não vou fazer nada com você Não, desculpa aí Desculpa aí, velho Desculpa aí, mano Desculpa aí, mano Não tem nada que der Claro que tem, rapaz Tem milho aqui Olha o mearal É aqui mesmo Deixa eu de volta lá, mano Desce aí, desce aí Desce aí, rapaz Desce aí Eu acho que eu vou pegar E vou fazer o seguinte Eu vou dar outro rolê por aí, né Que rolê? Ah, não sei Vou dar um rolê por aí Porque... Você vai ficar aqui, né Eu vou embora Vai deixar eu aqui, mano É, aqui mesmo, filho Um abraço, hein Você acha que é pela traje? É hoje, hein É hoje que você fica aí na bota, hein Falou, hater É, hater Hater tem que ficar na bota E a moto do cara, mano Tá lá estacionado Ele vai ter que descer Correndo essa avenida aí, mano Eu ia deixar ele longe Só que daí eu pensei Falei, mano Vou deixar o cara longe O cara tá com a moto dele Ele não pode perder a moto dele Falou, filho MDzão causando, filho Acelerou o bagulho O bagulho Chama no grau E, mano O maluco Pegou Ele passou um cagaço na garupa Um cagaço E, bom Vamos voltar pra casa E, lá em casa A gente termina de conversar aqui Com vocês, beleza? Vamos que vamos E, bom, né, galera Acabei de chegar aqui, ó Eu e a motoca Graças a Deus Vocês viram que o cara que a gente encontrou A gente foi, ofereceu ajuda E o cara começou a me tirar Começou a falar que os vídeos que eu faço É patifaria Coisa errada Dando que, mano Não tem nada de errado É tudo certo, entendeu? Então, tipo Eu falei, quer saber? Vamos dar um sustinho nele Peguei e dei uns graus Correndo a garupa Acho que ele passou um cagaço Meu irmão é um cagaço E depois, né Eu também não deixei ele muito longe Até porque, tipo Não tinha por que eu deixar ele tão longe Só por causa disso Só pra ele ficar esperto Falando nisso uma hora dessa Ele deve estar vindo correndo Lá de onde que eu deixei ele Pra buscar a moto Deixou a moto lá, mano O cara é doidão, mano Além de ser chato É burro, tá ligado? Mano, você vai entender Tá bom, galera Vamos fazer o seguinte Vamos indo nessa Lembrando pra você Que não tem essa blusa aqui, ó Vai lá no meu site Que tá aqui, ó Pra todo lugar do Brasil Lembrando que tem a versão dourada E a versão vermelha Beleza? Bom, vamos indo nessa Muito obrigado, todo mundo E até a próxima É nóis Valeu e fui!